A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu anel de vamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola tendendo, ganhando Mais um cara Antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Deixo ao samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder Fiz a mais abençoar Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de vamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola tendendo, ganhando Mais um carnaval Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba Não deixe o samba Não deixe o samba acabar Não deixe o samba 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 Obrigado.